Boa noite meninos e meninas, é um prazer revê-los e podemos dar sequência ao Escatologia 4, hoje a décima primeira aula, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração, vamos ficar de pé, eu vou pedir a Dilma que faça a oração. Deus Pai glorioso, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos o privilégio e a liberdade de estudar a tua palavra. Obrigado Pai pelo Espírito Santo que nos ilumina, rogamos Senhor que Ele esteja agora conosco, abrindo a nossa mente, fazendo-nos compreender aquilo que o Senhor tem escrito para nós. Abençoe aqueles que estão em caminho, aqueles que têm esse convite que o Senhor toca para que eles possam estar aqui também no meio. Abençoe a tua igreja, te espera para manter o reavivamento, que o Senhor nos abençoe e nos ilumine em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós passamos quatro aulas estacionadas em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quatro horas de aula estudando sobre querubins e serafins na Bíblia. E prometi na aula passada, que promessa a dívida, que hoje eu contaria uma experiência que eu passei relacionada com esse tema. Desde o ano de 1995, que eu tenho vivido experiências desse gênero. E eu vou contar uma delas, que eu passei no ano de 2010, segunda quinzena de maio de 2010. Foi o ano que eu adquiri uma propriedade lá no município de Niquelândia, nas margens do lago Serra da Mesa. E eu fui para lá, numa viagem, para aguardar os peões chegarem, para roçar a região lá e eu poder começar as atividades que então estavam propostas para essa propriedade. Como eu estava sozinho no dia que eu cheguei, cheguei lá, eu não sei, no vizinho. E a parte da tarde eu fiquei andando por ali, para conhecer direitinho, aguardar os peões chegarem. Os peões chegariam só no outro dia cedo. Muito bem. Quando chegou por volta das 19 horas, mais ou menos, 19, 15, já estava bem escuro, desde maio, né? Eu estava num ranchinho, que tinha, bem na fazenda vizinha, tinha um ranchinho pronto lá já. De alvenaria, teleternite. E eu tinha colocado a barraca dentro desse ranchinho, debaixo dessa área coberta. E aí eu... Me deu vontade de ir no banheiro caipira, à noite, tinha um pé de jantubá no fundo. Eu fui lá rapidamente, antes de deitar. Então, lá debaixo da espécie de jantubá, quando eu olho lá no fundo, no horizonte, eu vi uma luz mudando de corpo. Aí, sem malícia, sem nada. O cara começou a chover, eu nem tinha visto. Você não viu, né? Não. Tinha foi a chover, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, eu mostrei pra eles o passo a passo que aconteceu, onde que aconteceu, como que aconteceu, certinho. E aí eu olhei pro horizonte, que veio aquela luz, e fiz um comentário em voz alta. Eu estava ali sozinho, não tinha ninguém comigo mesmo. Por que que eu tenho que falar em voz alta, né? Falei assim, vocês é porque não sabem que eu sei quem vocês são. Vocês estão só pensando que eu não sei quem são vocês. Fiz esse comentário. Rapaz, eu não queria que eles tivessem entendido dessa forma. Mas você pegava como desafio. O que eu falei, na realidade, foi assim. Eu sei que aquilo ali é um objeto voador não identificado. Foi só isso. Não estava dizendo nada mais além disso. E aí eu voltei pra dentro do ranchinho, escorado da parede de um sofá velho, que os donos desse rancho deixavam por lá pra ficar sentado à noite. Lá não tinha energia. Então eu estava ali só um, eu estava de lanterna, tinha um lampião. Eu já tinha desligado o lampião, estava só com a lanterna, estava ali tranquilo. Eu voltei e sentei e falei, não, mas eu não estou com sono ainda. Vou sentar nesse sofá aqui um pouquinho, esperar um pouco. Isso é a estrela lá, bonito. Que eu tinha saído lá do fundo, de Bar do Pé de Jotubai, vindo sentado nesse sofá, não tinha 30 segundos que eu tinha sentado no sofá. que eu olho à minha direita, com a luz passando assim, no máximo de altura do chão, no máximo, ali veio para uns 3, 4 metros de altura do chão. Uma luz enorme, forte, eu não via nada dentro, corpo nenhum. Só a luz, muito forte. Imagina a luz num farol de milha, assim, bem regalado mesmo, que a gente conseguia ver o cascalho no chão, ver o mato, ver o capim. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Vamos entrar, vamos sentar. Obrigado, eu estou contando a experiência aqui, já para pegar para você aqui. Eu estava lá na beira do Lacto, no ano de 2010, maio de 2010, segunda quinzena, e eu vi uma luz muito forte lá no fundo, eu vi uma luz mudando de cor, lá no fundo. E aí eu comentei, vocês estão só pensando que eu não sei quem são vocês. E vim para dentro. Quando eu sentei num sofázinho verde, sem energia, sem nada lá nesse lugar, onde eu estava, não foi 30 segundos, essa luz aparece. A minha direita, quer dizer, eu tinha ido lá para o fundo, voltei e sentei nessa posição aqui. Quando eu olho para cá, eu vi aquela luz forte, passando assim, quer dar uns 20 metros de distância lá onde eu tenho o rancho hoje? É, mais ou menos, sim. Uns 20 metros, né? 15 a 20 metros. 15 metros de distância, 20 metros, 3 metros de altura no máximo, ela vinha passando, mas enorme, assim, aquela luz, parecia que estava mexendo até o capim, estava movimentando. Parece um magnetismo, sei lá, o cascalho, dava a impressão que tinha, que tinha alguma coisa passando no chão. Aquele barulho de cascalho, como se tivesse uma roda passando aí, não estava. Ele estava voando, não estava, ele estava flutuando, ele estava na, é... Suspênso. Suspênso, não estava tocando no chão. Mas uma luz muito forte e evidentemente, o que estava movimentando, isso aí, estava fazendo essa mexelança no capim, que vinha mexendo, o barulho do cascalho. E a luz muito forte. E eu olhei do lado, assim, só falei assim, uá! Falei, desse jeito que eu estou falando aqui, toda vida. Eu pensava, eu pensava que no meu dicionário, no dicionário da minha vida, não tinha o nome medo. Eu pensava que eu não tinha medo de nada. Eu sou mergulhador, estou acostumado a mergulhar de noite, encontrar sucuri mergulhando, jacaré, peixe elétrico, fui atacar de peixe elétrico, já mergulhando, entendeu? Já peguei tudo quanto é tipo de cobra venenosa na mão, escorpião, tarântula. Eu pensava que não tinha medo de nada. Pensava que eu era camarada, assim, para as cabeças mesmo. Não tinha nada para ter medo. E quando eu vi aquela luz, eu só olhei e admirado, só falei assim, uá! E ela foi. E veio e passou na frente do rancho que eu estava, eu sentado do mesmo jeito. E eu fiquei só encantado com aquele negócio. Mas até então, eu encantado com a barriga. Eu estava começando a gelar. Dando aquela fria nas pernas, eu estava sem. Tipo assim, o que que isso vai dar? O que que vai acontecer? E eu, sozinho ali naquele lugar, e ela vai passando na frente. Eu se levantei do sofá, quando eu vi que ela estava passando, eu falei, ainda bem, está passando. E eu saí. Quando eu saí lá fora, coloquei no rancho que tem uma coluna de madeira, que segura a comunheira dele, imagina a frente dele, tem duas madeiras, duas bigotas lá no campo, e outra no meio, segurando a comunheira. E coloquei a mão desse do meio, na realidade não era nem uma bigota, me parece que era uma sucupira redonda, uma madeira já do mato, redonda, alta. Eu segurei nela e olhei, fui para o lado de fora e olhei. Quando ele parou de uma vez, lá na frente, já estava a distância assim, de uns cem metros, mais ou menos, de mim. Ele foi andando devagarzinho, eu saí, fiquei olhando, admirando ele naquela distância. Já estava tranquilo já. Na hora que eu tirei a mão da sucupira, para ficar tranquilo, eu falei, nossa, só falei assim. Quando eu falei isso, ele engatou uma macharré e veio parar na minha cara, frente a frente comigo. O coração meu pulou para dentro da boca, a sensação que eu tive. E eu corri para dentro, eu corri para dentro desse rancho, e tinha uma portinha velha, num quartinho, onde o fazendeiro guardava o motor dele. Eu, inclusive, tinha visto uma cobra coral, entrar lá para dentro, cobra coral verdadeira, durante o dia. Vi escorpião sair lá de baixo desse, lá de dentro desse quartinho, que lá ficava abandonado. Eu queria, por tudo na minha vida, arrebentar aquela porta, aquela porta de lata, que tinha lá, e entrar para dentro, o coração ficou batendo na boca, os olhos estufados. Eu senti que a minha boca estava formigando. Eu tinha uma sensação que eu estava com a cara preta. Estava para morrer, para dar um infarto. O coração estava batendo aqui. Eu nunca, na minha vida, passei um medo tão severo daquilo. Nunca. No meio daquele pavor que eu estava, a única coisa que eu ainda consegui fazer, foi orar a Deus. E pedir para me livrar daquela situação. Lembra que eu comentei sobre Davi na aula passada? Eu passei em uma situação parecida. Eu clamei o Senhor do Seu Santo Templo, ouviu, e assim foi. Quando eu concluí a oração, ele começou a voltar. Naquele momento, eu senti que eu tinha a proteção de Deus, que eu tinha essa garantia comigo. Que aquele objeto, seja lá o que for, que a natureza que for aquela, não invadiria a minha privacidade pessoal. Porque eu tive a proteção de Deus. O que eu quero chamar a atenção, com essa experiência, é que aquilo ali, não, para a gente falar que é uma experiência da luz, da luz, vamos dizer, de gente boa, não era. Qualquer um que estivesse dentro daquilo ali, controlando aquela situação, não era gente amigável. Se você olhar as manifestações do gênero que teve na Bíblia Sagrada, apesar dos profetas terem desmaiado, como Daniel, como João, como Ezequiel, caído como morto, nenhum deles manifestou dessa maneira. Assustando as pessoas críticas. Deus é um Deus de amor. E quem serve a Deus, não vai agir dessa forma com ninguém. Então, essa forma de ação, é uma forma totalmente... Porque a pessoa tem, o indivíduo que estava ali, seja lá quem for, tem noção de que nós não temos um conhecimento, um domínio desse tipo de situação. Nós estamos diante do absoluto desconhecido. Então, ele está vendo, para ele ter vindo ali, da distância que eu estava de mim, sumindo do horizonte, quando eu vi ele a primeira vez, ele, com certeza, ele, é como se tivesse ouvido o que eu estava falando. E vem, tipo assim, né, eu vou te mostrar que você não sabe quem que é a gente. O que ficou de mim de mensagem foi isso. Então, essa luz, volto a repetir, que eu vi, apesar de ser luz, não tem nada que ver com gente boa. Porque gente boa não faz esse tipo de coisa com ninguém. Eu não morri porque eu não deixou. Porque medo, eu pensava que eu não tinha, agora eu tenho, está na primeira fila, na primeira parte do meu dicionário. E eu descobri, de uma maneira mais dura, que a gente tem que ter muita cautela com assuntos relacionados desse gênero, e principalmente com experiências. Saber com quem fala, com quem comenta, Então, nós aqui, e os que estão assistindo na internet, esse curso, são pessoas que, se assistiram, e se estão acompanhando até aqui, e estamos estudando a Bíblia Sagrada, eu não trabalho nada fora da Bíblia Sagrada, não dou opinião minha de nada, são pessoas que, se chegaram até agora, por algum motivo, têm o propósito de estar estudando a Bíblia, e aprofundando nessas experiências, nesse contexto. Eu citei uma experiência minha, que eu não tenho hábito de contar a experiência pessoal, dentre muitas que eu já vivi, com esse gênero, e essa, por sinal, é um destaque muito especial, porque eu não estava dormindo, eu não estava sonhando, ao vivo, e a curso. Foi uma experiência chocante, de me deixar numa situação de estresse muito grande, que eu só recuperei com a graça de Deus. Quando eu terminei, que eu percebi que ele voltou, que eu senti aquela segurança, eu saí lá para fora, de novo, e agora pus a mão naquela sucupira, de novo, e não soltei a ideia da face, não. Para eu me ter certeza, que ele estava indo, e ele foi direitinho. Eu saí lá para fora, e ele não voltou. Foi, foi. Chegou no mesmo ponto, onde ele tinha parado, parou, eu fiquei com a mão firme, ali na sucupira, para ajudar, apoiar, para eu não cair, se tivesse que dar outra carreira. Eu estava sozinho, eu não tinha saído. Eu tinha que ter certeza, que esse tipo de situação, ele está livre dessa situação. Eu senti a presença de Deus comigo, a benção dele, de ter feito com que essa luz afastasse. Ela pegou e voltou nesse sentido, arrancou para o céu, soltando, como se fosse aqueles, um monte de lantejoula, jogando assim, um monte de luzinha picadinha, e fez um risco assim, de luz, e apagou, subiu no horizonte assim. Experiência, eu passei por várias experiências já, só que hoje, a cautela, tive situações que teve, testemunhas comigo, e tem, eu consegui fazer uma gravação também, que eu, se, se, se a coragem aumentar, eu ainda vou postar isso, não, 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 não são coisas assim, tão nichas, prestar bastante atenção, porque a filmagem que eu consegui fazer de longe, muito de longe, vi os pontinhos, movimento, entendeu? e depois de dia, vou mostrar uma, vou passar, vou ver se eu posto esse, esse filme editado, porque começou numa noite, 24 horas, eu reuni experiências em 24 horas, que eu vi que estava um período bom, para reunir experiências do gênero, tinha testemunhas comigo lá, é uma experiência que eu consegui gravar, e tive outras experiências, tanto de dia, quanto de noite, ao vivo e a cores que, impressionantes, então, mas não cabe aqui, não é o propósito do curso, é, está contando essas experiências, esse tipo de coisa, que até isso é, quanto mais quieto, melhor, o propósito, o foco, é a Bíblia Sagrada, é, pôr na cabeça, que esse assunto, não pode ser subestimado, existe, uma gravidade, que Satanás jogou no mundo, que chama mentira, e com a mentira, conseguiu desenvolver religiões, e conseguiu desenvolver, pré-conceitos, nós não podemos nos vincularmos, a pré-conceitos, nós temos que nos vincularmos, a conceitos, e o conceito, é bíblico, se estamos estudando a Bíblia Sagrada, nós temos que escorar em ela, é ela que tem que se explicar, não é eu que tenho que dar a explicação, do que está nela, ela se explica, e é o que nós estamos fazendo, no escatologia, aqui, então, eu só contei essa experiência, para vocês saberem, que isso não é brincadeira, o fato existe, o assunto existe, e não adianta, virar as costas, e ignorar isso, porque nós estamos caminhando, na situação desse mundo, que quem sabe, nos próximos 10 anos, estive olhando aí, algumas entrevistas da NASA, sobre isso, é um negócio complicado, nós teremos uma maturidade, para conduzir a nossa fé, de maneira talhada, pela Bíblia Sagrada, indicada pela Bíblia Sagrada, do contrário, se a nossa fé está escorada, em preconceitos, se a nossa fé está escorada, em teorias tradicionalistas, do tipo, anjo com asa, como se Deus precisasse, de juntar passarinho com gente, para fazer um ser, Deus criou homens, a sua imagem, conforme a sua semelhança, então, precisa prestar atenção, porque ele falou, que no fim, homens desmaiariam de? de terror, ranger dentes, mas esse, você viu, você acha que foi um espacionado menor? era uma espacionada, eu não vi, o metal, porque a luz era muito forte, com certeza, não é luz, muita gente, não tem, não é luz, não é luz, muita gente vê luzes, que chamam, que eles falam, mãe do ouro, que é redondinha, quais a, é assim, eu já vi essa também, mãe do ouro, e essa, mãe do ouro, que eu vi lá, nesse lugar, na nenhuma outra ocasião, que eles falam de mãe do ouro, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de assunto, é o mesmo tipo de assunto, só que a, mãe do ouro, é, mãe do ouro, é uma, aparece, está lá, você está vendo uma estrela, é assim que eu vi ela completa, em todo o seu estágio, ela está lá, no sentido, essa primeira que eu vi, estava à direita, essa outra que eu vou comentar agora, estava de frente comigo, nessa mesma região, numa outra época, em outro período, estava de frente comigo, ela apareceu como uma estrela, e ela começou a descer, mudando de cor, do nada, ela transformou, numa tocha de fogo, como se estivesse rodando assim, rodou para a direita, depois rodou para a esquerda, fechou de novo, ficou da cor de uma estrela de novo, e foi descendo, lá atrás das montanhas, na direção do lago, lá na direção da Serra Negra, foi outra experiência que eu vi também, então essa, que aqui está falando de mãe do ouro, você já ouviu falar, que eu vi também lá, passei por ela lá, não tem nada a ver com essa outra característica, que essa outra, era luz forte, não tinha nada de fogo, nada, era luz mesmo, e não dá para ver nada, lá dentro da luz, o que é que tinha dentro da luz, mas a forma era redonda, então, redonda, é uma luz bem redonda, bem forte, é uma luz bem redonda, é uma luz bem grande, porque eu já vi uma história, muitos anos atrás, falar que, que aonde vai lá, aí tem ouro, é isso? por isso? é, igual eles comem, os antigos comem, é realmente um mito, eu lembro do meu pai falar isso, que do negócio, com a luz, ilumina e tal, e nesse lugar, pode ir lá acabar, que tinha ouro, exatamente, é um mito antigo, mas a luz é existente, ela é real, as pessoas acreditam, que aonde passou aquele tipo de luz, que se chama de mãe do ouro, teria metal, teria metal precioso ali, e tal, no lugar, certo? eu acredito numa coisa que você falou, nós não estamos preparados, para essa situação, enfrentar o desconhecido, porque, se você ver, todo ser humano tem medo, então, medo, a gente vai pensar, que é uma coisa sobrenatural, não vai pensar o que? e é prudente, até certo ponto, essa questão de medo, porque, ele te dá juízo, porque eu pensava, que eu não tinha medo, então, hoje eu tenho outra forma, de ver, esse tipo de assunto, então, nós vamos seguir, na nossa matéria, você vai ter que ver, se 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 vai ter que ver, eu só queria fazer uma pergunta, para o outro lado, você acha que, você comentou duas vezes, que ele contou, você acha que mesmo, a nova distância, que ele deu a sua voz, ou foi telepática, você acha que não foi? olha, Lourdes, é um negócio difícil, de responder, porque, o que eu sei, o que eu sei, é que, estava relacionado, como se soubesse, que eu estava falando, como se eu visse, o que eu falei, que eu não pensei, eu falei, então, que, algum tipo de captação, ele tem, que eu vi o que eu falei, porque eu senti, depois de 30 segundos, que eu sentei, ele já apareceu, lá do lado, como pode ser, aqui do nada, assim, só porque eu vi, lá no fundo, não tem porquê, muita coincidência, quando você viu isso, você já estava estudando, eu que eu sei, já estava, estava, estudando, então, já é uma coisa, é, desde 1995, eu já havia vivendo, experiência do gênero, só que eu nunca tinha tido, assim, acordado, em pé, um contato direto, igual foi esse, e passei uma curda, nada, e não tem vontade, de passar, assim, esse tipo de medo, mas não, entendeu? Mas hoje você acha, que você está mais preparado? Estou, estou, mas eu acho bom, se tiver um junto comigo, você me chama, mas todo mundo, vai fazer igual, aquele filme, que você mandou para mim, que eu não sei, se aquilo é de uma montagem, ou se é verdadeiro, é verdadeiro, que o homem foi lá, perto do ETzinho, e depois, o disco veio, e apareceu, não sei porquê, que ele não filmou ele, mas a gente fala, daquilo lá, muito bem, nós vamos prosseguir, na matéria, hoje vamos entrar, então, em Gênesis, capítulo 4, então vamos abrir, o capítulo 4, e vamos começar, a rever alguns pontos, que nós, já estudamos, vamos lembrar, primeiro, que é uma coisa, que nós não podemos esquecer, para levar daqui para frente, o escatologia, que o pecado, começou, foi aqui no planeta Terra? Não. Onde o pecado começou? No céu. E quando fala, no céu, nós estamos falando, no universo, e não foi nesse planeta, nós temos a base, bíblica, incontestável, sobre isso, em João, capítulo 8, verso 44, aonde o próprio Cristo, diz, com seus lábios, usando a palavra, princípio, a mesma raiz, de aramaico, que está no hebraico, lá atrás, princípio, está se referindo, a criação do universo, dos mundos, no princípio, Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio, criou o Senhor Deus, os céus, no plural, e a terra, no singular, e deixou ela sem forma, quando foi que ele fez isso? No princípio, no princípio, presta atenção, Jesus lá em João, 8, 44, está dizendo que, nesse princípio, que a terra ainda estava, sem forma e vazia, no princípio, o diabo, já era homicida, mentiroso, nós estamos falando, de um crime, e estamos falando, de um pecado, e estamos falando, de mentira, que o indivíduo, já vinha praticando, exercendo isso, atrelado, com essa afirmação, nós temos Romanos, 8, 22, dentre vários outros textos, que diz que, aonde entra o pecado, a terra começa o que? A gemer, a terra gêmea, com dor de como? Dor de parto, por causa do? gemidos e inesprevíveis, que a natureza, geme, por causa de que? De pecado, então, aonde entrou, pecado, a natureza, daquele lugar, não interessa, de onde foi que entrou, começou a gemer, outra coisa, Malaquias 3, 6, é outro texto, nós não podemos perder de vista, a hora nenhuma também, eu, o Senhor, não, não mudo, a forma que ele lhe deu, com o pecado, aqui, na terra, nós temos o passo a passo, o registro bíblico, de Gênesis, capítulo 3, todinho que nós estudamos, foi exatamente o registro, de quando o pecado entrou aqui, no nosso planeta, e como que Deus agiu, da mesma forma, aonde aconteceu o pecado, em outros mundos, aconteceu, da mesma forma, porque eu, o Senhor, não, não mudo, é que é pecado, em outros mundos, João 8, 44, não está afirmando isso, que ele é homicida, e mentiroso, desde o? princípio, princípio, e a palavra princípio, não está atrelada, antes da criação da terra, porque o pecado, começou então aonde? no céu, no céu, tradicionalmente, a gente quer vincular, nós que queremos vincular, que uma pessoa, só pecou lá no céu, mas a Bíblia está dizendo, que uma terça parte, dos seres, é, não, então, é Gênesis, não outros mundos, lá no céu, é, mas, não tem como, a Bíblia, por exemplo, nós não temos, na Bíblia Sagrada, apontando, esses terceiros, fala de terceiro céu, segundo céu, tudo é céu, porque o que está no Gênesis, onde usa a palavra princípio, está falando de céus no plural, então, se está falando de céus no plural, está envolvendo o segundo e o terceiro, ou seja, está envolvendo o universo, porque o primeiro céu, onde aqui, o que a gente está vendo, é o nosso planeta, é o que nós enxergamos, palpamos, fora, desse, desse, espaço sideral aí, já entramos no segundo céu, entrou lá, o terceiro céu lá fora, está acima, das galáxias, tudo, o reino de Deus, e que Deus vai descer para cá, a cidade santa vai descer para cá, e aqui nesse planeta, em torno dele vai girar todo o universo, hoje gira em torno do terceiro céu, todo o universo gira em torno do terceiro céu, porque Deus está lá, mas tudo vai passar a girar a partir daqui, desse primeiro céu, que a Bíblia diz, afirma claramente, em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, que a cidade santa, vai descer para cá, então, vamos entender o seguinte, se eu, o Senhor, não mudo, e o que aconteceu aqui na terra, nós vimos que civilizações foram formadas debaixo de pecado, antes do pecado, de Adão, e vimos também, conforme Apocalipse, capítulo 12, o verso 12, que, esses seres, que no verso 3 e 4, de Apocalipse 12, foram lançados aonde? uma terça parte, uma terça parte, que envolveu nessa rebelião, foram lançados na terra, e, pelo contexto, do verso 7 ao 12, de Apocalipse 12, envolver, serpente, dragão, satanás, confusão, vimos que está usando linguagens, lá do Gênesis, conseguimos atrelar, essa queda, essa batalha, logo com a queda, dos nossos primeiros pais, o casal líder, quando caiu, então, nessa ocasião, esses seres, foram lançados aonde? Na terra. Aqui na terra, porque eles tiveram uma batalha, quando fala em batalha, nós estamos falando, e vimos também, que lá em Lucas, na aula passada, que tinha uma milícia armada, quando Jesus nasceu, a milícia é um exército armado, o céu encheu, de milícia celeste, junto com aquele anjo, que veio dar a notícia para os pastores, então, relata na Bíblia Sagrada, lá no Apocalipse, fala em batalha, batalha, é a bala, a gente usa bala, como termo, mas nós vimos, a característica, desses, registros bíblicos, que eles lançam, raios, dardos cintilantes, flechas cintilantes, abre até grota na terra, então, isso aconteceu, e se morreu, gente, que deve ter morrido imunos, trouxe para cá, porque no reino eterno, não tem cemitério, aonde tem cemitério, é aqui, não importa em que dimensão, se é em contato, direto conosco, se é em outra dimensão, se está de grande do mar, se está de mar da terra, não importa, e temos também, citado, Filipenses, 2,10, ao nome de Jesus, dobrem os joelhos, de todos os que habitam, em cima da terra, debaixo da terra, e lá no Apocalipse, 12,12, nós vimos, alegrai-vos, vós aos céus, que neles habitais, colim do diabo, mas ai dos que habitam na terra, e no mar, na aula passada, nós ainda vimos, que Satanás, diz que colocaria o tronco dele, no meio dos, citado, Ezequiel 28,2, o que eu estou tentando montar aqui, o quebra-cabeça bíblico, quando os nossos primeiros pais saíram, começou a contagem, de idade, do pecado, estava há 4 mil anos, antes de Cristo, aproximadamente, vocês lembram que, eu citei, nas aulas iniciais, que os jomons, tem registros, tem relatos, e registros científicos, de sua cultura, tendo iniciado, há 10 mil anos, antes de Cristo, menos 4, 6 mil anos, já tinha então, a civilização, os jomons, que daria início, mais tarde, aos futuros, e atuais japoneses, os jomons, viveram então, consta registros, históricos, pré-históricos, dessa civilização, há 10 mil anos, antes de Cristo, ou 6 mil anos, antes do pecado, de Adão, queria citar para vocês também, que, há 6 mil, e 600 anos, antes de Cristo, ou seja, 2 mil e 600 anos, antes do pecado, dos nossos primeiros pais, constam, registros, em, em, em placas, de pedra, em pirâmides, de um indivíduo, chamado, Ramá, um sacerdote, celta, nós estamos falando, então, de outra civilização, outro povo, chamado celtas, que já viviam, há 2 mil e 600 anos, antes de Adão pecar, Deus foi adotado, da descendência de Adão, com 7, o que substituiu Abel, que nós vamos estudar, sobre os conflitos, aí agora, no nome deles, como as famílias, se ajuntavam, e formavam tribos, e depois as tribos, se ajuntavam, e formavam clãs, clãs se juntavam, formavam cidade, estados, mas a característica tribal, prevalecia, em todas as culturas, até hoje, o povo, existem culturas, os judeus são tribais, até hoje, significa, a característica tribal, não significa, que tem estrutura tribal, as duas tribos de Israel, são tribos, a clã, que é a juntamento, de várias tribos, e tinha um patese, que governava, que governava, e era um rei, e era um rei sacerdote, sempre, que cuidava, de assunto político e religioso, a tribo é menor, é, a tribo é menor, e as clãs, já são a juntamento, de várias tribos, formam a clã, na mesma tribo, tinha um, que, tinha a voz maior, é, 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 a mesma coisa, você vai lá, não, o Dinharu, não, os carajá, tem o chefe, tem o estado, não, mesma coisa, não, não vai longe, a gente, funciona da mesma forma, que hoje, igual você falou aí, nós temos um estado, que governa um, a sociedade, uma sociedade, que é dividida em municípios, a mesma coisa, só que aí, Só que nós não temos culturas tribais mais aqui no Ocidente. Mas lá na região da Ásia ainda tem muito isso. Eu queria comentar uma curiosidade. Depois do ano 3070, que foi o ano que Adão morreu, por 1930 anos de idade, exatamente 120 anos depois, nasce Noé. Ou seja, o ano 2950 a.C. 120 anos exatamente depois da morte de Adão, nasceu Noé. E Noé pregaria exatamente 120 anos para o velho mundo daquela época, de forma escatológica, ensinando as mensagens de advertência para o mundo daquela época. Que se eles não se convertessem, o mundo seria destruído. E o mundo foi destruído após 120 anos de pregação. Noé pegou 120 anos. 120 anos, exatamente. E veio de novo. 120 anos. É. Então, são encaixes interessantes que tem. E nós estamos aqui falando de uma destruição que teve por água. E nós vamos estudar muito sobre ela daqui a mais alguns dias. Hoje, o que nós estudamos e nos preparamos é para saber que o mundo vai ser destruído com o quê? Fogo. Fogo. É bíblico. Está um relato bíblico, claro. E nós estamos nos preparando para evangelizar o mundo ao nosso redor. Cumprir com a nossa parte da missão que Deus tem confiado. Para isso, temos estudado de forma profunda as escrituras sagradas. Inclusive, temos que tiram da zona de conforto a maioria da tradição religiosa mundial. As pessoas não gostam desse assunto. Tem muita reserva. Tem principalmente preconceito sobre isso. Mas nós estamos estudando a Bíblia. Às vezes é medo, né? Medo. Às vezes não é medo, preconceito. É medo. Ou fanatismo, né? Eu acho que as pessoas têm mais medo do que fanatismo. E medo da verdade, que é o pior de tudo. Medo da verdade. De encarar a verdade. É igual o cara quando faz um trem errado. Pode ser menino, pode ser adulto. Se ele sonhar que alguém descobriu, o coração já bate esquisito. Você é fanatismo, muito fanatismo? Tem, irmão. Toda religião tem gente fanática, tem gente picolé. Extremista, extremista. Tanto para um lado quanto para o outro, eu costumo comparar o seguinte. Fanatismo, fanatismo, e a frieza religiosa. E perguntar, qual vocês acham que é mais correto? Que é menos errado? Então, alguns podiam dizer, não, fanatismo. Não, a frieza. Os dois encostam as pontas. Os dois estão errados. Deus não quer a gente se equilibrar no céu. Deus quer a gente se equilibrar, centrado. Isso é uma lição que precisa ser prática. Só que para ser equilibrado, não significa que a gente tem que ser marionete na mão de tradicionalistas. Que, infelizmente, se julgam donos de igreja e quer manipular as pessoas. Nós vimos uma matéria aí há pouco tempo que está surgindo aí todo mês aí no Brasil. Só no Brasil, mais de 15 mil religiões sendo registradas. Então, isso é uma fábrica de... Isso não tem cabimento de negócio desse. E sem falar no que por trás de tudo isso está acontecendo. Que é a pessoa sendo manipulada por lobos vestidos de ovelha para serem extorquidas. Para vir enriquecer. Para vir enriquecer. Comércio. É, comércio religioso. Uma estratégia que Satanás está usando para brecar as igrejas também. Tudo, tudo tem coisa no diabo do bem. A gente joga... A gente joga, a gente joga, a gente joga, a gente joga só no diabo. Tem coisas obscuras no bem. A obra que é de Deus, a obra que é de Deus, Deus cuida. Não precisa se preocupar. Ele cuida e cuida com carinho. E vai direitinho, sem atrapalhar nenhum. Pode estar tranquilo disso. E se tratando do povo de Deus, nem se fala. Deus cuida com carinho. Porque a igreja de Deus na Terra é a menina dos olhos de Deus. Ele cuida mesmo. Cuida de mim, cuida de você, cuida da sua obra. Pode ter certeza que isso vai romper. Nós vamos vencer. E Jesus em breve voltará. Por isso que o foco desse curso, o Escatologia, é mostrar que existe a raça caída, mas que existe a raça eleita. A raça eleita é essa que está disposta com sinceridade, com o coração limpo, fazer a obra que está baseada no amor ao semelhante, a Deus acima de tudo, e romper com a missão que Deus tem confiável. Para poder ser redimido. O cristão que é certo e vai, faz direitinho. Mas aquele que não é, por exemplo, vai separar e separar. Então, a raça eleita, ela vai com a firmeza, com a esperança, com a certeza de que ela vai voltar a fazer parte da raça pura. Como eram os nossos primeiros pais. Esse é o plano da redenção. Esse é o projeto do Calvário. Foi para permitir que isso aconteça comigo e com vocês, com todos os membros da raça eleita, que Cristo, com a sua graça, vai completar de graça aquilo que nós não conseguimos completar. Então, esse é o projeto do plano da redenção. Então, nós precisamos de ter isso em mente e rompermos adiante com essa missão, com essa determinação, de que nós não vamos abrir mão em momento algum de fazer parte da raça eleita, porque são os membros da raça eleita que Jesus vem buscar. Ele não vai vir buscar gente da raça caída. A raça caída está sendo evangelizada para poder decidir se aceita ou não fazer parte dessa raça eleita. Se eles aceitarem fazer parte da raça eleita, não tem nada que tira o lugar deles do céu. Ele está garantido. Do céu e na nova fé e na nova terra. Quando a cidade santa descer para cá novamente. Então, fique atento, Arius. Outra coisa diferente a esse assunto das religiões aí. Jesus sempre advertiu, ele diz lá em Sornal 539, para a gente examinar as escrituras. E entender a gente, porque vós julgais ter nela a salvação, e elas testificam de mim, o que acontece que a maioria hoje em dia não examina. Lê a Bíblia, como se lê um jornal, ou o pastor disse. Porque quando a gente examina a Bíblia, a gente descobre as verdades que nos livram das trevas desse mundo. Aí é que está a diferença. Jesus foi julgado por quê? Porque Jesus apresentava as escrituras, apresentava a verdade. É assim, não é tradição. Aí é contra a tradição e ele acabou sendo crucificado. Mas ele diz examinar as escrituras. O problema maior, Arius, que nesse contexto, ele, no verso 39, ele não está tratando de incentivo ao exame das escrituras. Ele está fazendo uma crítica de pessoas que examinam, mas no verso 40 ele fala por quê. Vocês examinam, ou seja, está tudo de cor salteado e não faz nada, porque vocês não veem a mim. Esse é o problema. As pessoas querem conhecer, querem examinar, mas não querem tomar decisão. Querem continuar zumbi, zumbizado. Só faz aquilo que quer. Só faz aquilo que convém. É uma fé vinculada à conveniência. Então esse é o problema mais grave que existe no mundo religioso. É a fé sem renúncia. É uma barganha. É uma barganha. Deus é gambileiro, né? Vai julgar Deus como gambileiro. Então esse é o problema. Toda a vida foi desse jeito. O povo examina, examina, estuda, 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 estuda. Mas a Bíblia mesmo reclama que o meu povo perece por falta de conhecimento. Um monte de Bíblia desse está bom. Todo mundo estudando, ouvindo toda a vida e fazendo as mesmas bobagens. Toda a vida. Zumbizado. Zumbizado. Não quer mudar. Quer continuar do mesmo jeito. Tanto com desrespeito na vida religiosa, na alimentação, no cuidado com a saúde. Continua do mesmo jeito. Amanhece e anoitece do mesmo jeito. Não quer mudar. Muito bem. No capítulo 4 de Gênesis, no verso 1, eu gostaria que alguém desse. Vocês vão descobrir aí de cara o nascimento então de Caim. Vai dizer que Adão conheceu a sua mulher, conheceu a Eva. O conhecer ali está se referindo a uma relação sexual. O termo conhecer. Aí. Pode ser. Pode ler, Vazal. Conheceu Adão, a Eva, sua mulher. Ela concebeu. E tendo dado a luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. E, se continuar a leitura, vocês vão ver que ela colocou o nome dele, no verso, colocou o nome dele de Caim. O nome Caim quer dizer adquirido, que isso é bastante curioso, adquirido. Presta bem atenção nisso. Vocês viram que lá, quando nós estudamos o capítulo 3, houve uma modificação no sistema de gestação da mulher. Ela passaria a ter dor de parto. Vemos isso? Está lembrado? Então, a forma que ela recebia e trazia a criança ao mundo, era bem mais gratificante do que a forma que ela ia receber. Então, ela agora estava dando o nome dessa criança, que tinha um significado, tinha duplo significado, no hebreu, adquirido, ou seja, ela estava reconhecendo a graça de Deus, já nessa operação, nesse ato de gerar o primeiro filho, fora do jardim, debaixo do pecado, e deu esse nome para ele, focando, visando essa raiz. E que tem um outro significado, também, no capítulo 4, verso 22, lá na altura do verso 22, vai dizer ali que nasceu um descendente de Caim com o nome de Tukau Caim. O nome Caim quer dizer forjado, adquirido ou forjado. Tukau Caim é produto de forja. Então, esse Tukau Caim é que completaria o raciocínio do nome de Caim. E lá, no verso 22 do capítulo 4, está afirmando que se tornou o primeiro artífice, o primeiro mestre na obra de ferro. E é justamente o período que a ciência identifica a idade do ferro na história do planeta Terra, quando nasceu Tukau Caim. Quer dizer, que encaixa com a ciência, com a história, com a própria história. É uma informação muito interessante isso aí, porque encaixa com o período adotado pela ciência, com o período conhecido como Era do Ferro, Era do Bronze. O período entre Caim e Tukau Caim. Veja que coisa curiosa. Por isso que eu disse que, na genealogia, o significado dos nomes tem muita importância. E mostra a descendência de muitos povos e costumes. Vocês vão ver aí que, se continuar estudando essa genealogia de Caim, vocês vão ver aí gente que começou a criar gado, vocês vão ver gente que começou a fazer instrumentos musicais. onde que começou a falar de Naamã, por exemplo, foi a primeira característica de prostituta na face da Terra. Posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Deus te abençoe. Você falou assim que Caim, né, fala que Adão conheceu Eva. Sim. E lá atrás a gente estudou que Eva teve outros filhos. Antes do pecado. Sim. Antes do pecado. Antes do pecado. Então ele não tinha conhecido Eva até então. Não. Nós estamos falando debaixo do pecado. O que aconteceu aí, que ele deu nome nesse filho de adquirido, Caim adquirido, foi adquirido debaixo do pecado. Lá foi justamente o que Codis, com os Jomons e outros povos mais, que nasceram como civilizações pecaminosas, já cidades, estados formados ou clãs formados, que já vinham, sejam como nômades, sejam como sedentários, já estavam se deslocando de um pouco para o outro. Isso foi tudo a mesma época? Que bate com a ciência. Não. Foi distribuído. Não, foi antes de Adão e Eva? Antes de Adão e Eva pecar. Eles viveram na eternidade e no jardim. Já, já. Outros pecaram antes do casal. Isso. Foi isso que, foi essa ideia apresentada no início, através da Bíblia Sagrada, conciliando com a ciência, tá? O surgimento desses povos, porque não tem como contestar exames feitos no carbono, no 14, no carbono 12, no potássio, no urano. Não tem. O pecado na terra começou com Adão e Eva. Esse é o registro, Leu Simar. Mas é a Bíblia que diz que o pecado começou com ele. Não, não. Aonde tu tá? A Bíblia é a maior aula. A Bíblia diz que o pecado surgiu no céu. Não, aqui na terra, tô falando. Aqui na terra, começou com Adão e Eva. Aqui na terra. Eu sei que o pecado começou no céu. Pronto. Então, se começou lá, lastrou. Agora, aqui, aconteceu, os nossos primeiros pais de pecado, mas eles viviam aonde? Na eternidade. Na eternidade. Raciocina. Abra a mente. Se você viver na eternidade, você não tem como contar. Você vai pra ciência, você vai falar em milhões de anos. E isso formou povos e povos e povos. Então, agora, que saiu do jardim... O satanás, não houve lugar pra ele a não ser... O que eu tenho como cientificamente provar, que minha mão é de carne e osso. Essa ser a pena que você fala, ela é uma forma. Porque eu queria dizer que esses povos não existiram. Os almoços, agora eu citei. Os selvas. Tem registro, tem escritura deles. A Bíblia não é o livro mais antigo. Então, falar que o pecado começou com a da união, eu posso levantar a mão e falar que não é nada? Não. Aí você se torna um agitador. Então, veja bem. Nós não podemos... Nós devemos respeitar a forma de todo mundo ver e ouvir. E quando a gente tem conhecimento, você não usa o conhecimento pra maltratar as pessoas. Não, eu posso falar que ele não ganha nada com o pecado. Pois é, mas você tem que ter tempo pra provar. Porque se você falar uma coisa, você cria uma situação tão desajustada. Uma coisa que você... Hoje nós estamos aqui com 11 horas de aula. 11 horas. Como que você vai levar em um minuto, dois, em uma hora, o que você aprendeu em 11 horas de aula? Estou me referindo a isso. E o que você aprendeu na sua vida inteira? Entende? Isso não é fácil. Então, são assuntos que nós precisamos de estar dominando. Direitinho, dentro da Bíblia, pra poder levar. Então, a lição da Escola Sabatina não tem muita coisa errada? Não. Porque o que fala do pecado é só de Adão e Eva lá. É isso que eu estou te falando, entendeu? Eu estou entendendo o que você está falando pra mim. E eu concordo com você. Realmente, eu concordo com você que você está falando. Porque eu não posso levantar e falar que ele está enganado com o pecado. Mas eu já fiz muita lição da Escola Sabatina. E o que a gente vê na lição é que o pecado começou com Adão e Eva. Vamos partir desse seguinte. Vamos partir da seguinte premissa, irmão. Espera um pouquinho. Vamos partir da seguinte. O apóstolo Paulo deu uma orientação muito sábia sobre isso. Diz que aos infantes, daí? Leite. E aos adultos, comida sólida. Não significa que o indivíduo é pastor, ele é ancião, ele é o que for. Pode ser padre, papa. Que ele é um adulto espiritual. Não é. Ele pode ser bem uma criança espiritual. Porque não amadureceu na fé. A síndrome de Peter Pan, que existe em pessoas comuns. Pessoa que não amadureza, vive brincando, não leva nada a sério. Chama síndrome de Peter Pan. E nas mulheres, síndrome de Sininho. Que é a namoradinha do Peter Pan. Então isso tem demais. E na vida espiritual, você nem sonha tanto que tem. Se você chegar em um Peter Pan e dar comida de gente grande para ele, dá uma confusão menino bem. Então eles não dão conta. Dá desajusta. Isso é bíblico. Você tem que dar leite para as crianças e dar comida sólida para os adultos. E não cabe a ninguém julgar ninguém. Você, pela maturidade que você tem espiritual, você é muito bem capaz de, ao conversar com alguém, discernir se aquela pessoa é madura espiritualmente ou não. Basta um toquezinho que você dá, dá para você perceber. Você tem estrutura ou não para levar o assunto para frente. Porque quando você percebe que você dá o toque, você percebeu que o chão começou a subir de barra do pé, pode sair fora que ali não tem futura conversa. É ó, boca fechada, não entra bosca. Arius. Eu entendo do ponto de vista do Jorge que realmente, antes da gente conhecer, a gente fica naquela mesma isso ali e pronto. Aí depois que a gente conhece, aquilo que Jesus ensinou não serve mais. A gente está no passo acima. Ele falou uma coisa certa. Tem muita coisa que a gente aprende na lição que está ensinando errado. Anjo com asa. Isso é errado. Pois é. Nós sabemos. Mas nem por isso nós podemos desprezar, menosprezar a lição, porque ela está estudando a Bíblia. Não, não, não. Não é questão, nem passou pela minha cabeça. Não, não, não. Entende? Não é o menosprezo. É porque, e são opiniões de redatores que às vezes dão opinião, mas o importante que está ali na lição é o alimento espiritual que Deus está trazendo para nós e fortalece a nossa fé. Mas tem coisas lá que estão erradas. Pois é, mas não adianta. A gente não vai mudar isso. Não, não é só lá. Eles não fizeram erro. Não tem coisa na Bíblia cheia de coisa de parentes. Entre colchetes, na própria Bíblia. O que o Jorge quis dizer é o seguinte. O que o Jorge quis dizer é o seguinte. O que eu entendo que o Jorge quis dizer é o seguinte. É porque a gente está no nível acima e aquilo não está se revindo. Eu não diria nem que a questão de nível acima ou nível abaixo. Eu diria maturidade. Então, a pessoa que está madura na fé, ela tem um padrão que não adianta ela querer chegar em uma pessoa que não está madura e desabar tudo nela de uma vez. Se você fizer isso, você desarranja a pessoa. Não adianta. A pessoa que criou a vida inteira não acreditando em uma coisa. Pensa o desconforto que vocês tiveram, aqueles que nunca ouviram falar nisso dentro da Bíblia. O desconforto que foi ouvir, aguentar o que seja aguentado até aqui. E quantos que estão na internet assistindo, centenas de pessoas, milhares assistindo essa matéria e que não passou o mesmo desconforto. Mas que continuam. Por quê? Porque está recebendo o alimento. Está aceitando o Espírito Santo conduzir. E é lá na frente. Porque quando a gente alimenta da palavra de Deus, a gente cresce. Só cresce. E fortalece. Esse é o propósito do Espírito Santo. Nos alimentar e nos sustentar. A nossa fé. Agora, cada um na sua esfera. Não adianta eu querer pegar a minha esfera e adequar ela a alguém que está do meu lado ou em volta de mim. Você que farei fazer isso com outra pessoa. Tem hora que dá vontade de a gente abrir a cabeça e pôr a Bíblia dentro. Mas não pode fazer isso. A gente tem que respeitar a religião, o ponto de vista. Respeitar tudo. Não adianta maltratar, forçar nada com ninguém. Não. É pegar a palavra pura como ela é. Simples. E que resume tudo basicamente em amor ao semelhante e a Deus acima de tudo. Procurar viver a nossa relação dessa maneira. E de acordo com o que Deus permitir e as pessoas permitirem, a gente vai trocando ideia bíblica. Deixando eles avaliar dentro da ótica bíblica o suficiente para eles amadurecerem na fé também. Fazer o mesmo que nós estamos fazendo. E sabendo ainda que nós vamos estudar a palavra de Deus por toda a eternidade. Veja que coisa lindíssima. A informação seríssima. O capítulo 4, verso 2. Que trata do nascimento de Abel. E quando fala do nascimento de Abel. Nós estamos falando. De um contexto. Que logo em seguida. Fala que ao passo de dias. Abel se tornou um profissional. Criador de gato. E o irmão dele. Labrador. Observa aqui esse detalhe. Tornou a dar a luz a um filho. Tracinho. A seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavador da terra. Presta atenção. O Jorge tem uma fábrica de bolsas. Se você contrata uma pessoa que você vai ensinar a trabalhar. Que vai entrar lá na sua loja. Qual é o termo que você dá para um aprendiz lá. Badeco. Badeco. A Dilma também lembra disso. Badeco. Nós trabalhamos junto na indústria antigamente. Porém é seca também. É. Badeco. Badeco. Pode ser pedreiro. Pode ser ser venho. Pode ser o que for. Qualquer profissão. O cara que entrou ali, que está aprendendo a profissão. Normalmente o termo vulgar usado é Badeco. Geralmente Badeco. É uma pessoa inexperiente. Aprendiz. É aprendiz. Menino. Tudo é Badeco. Quando a gente diz que o indivíduo é. No caso da profissão do Jorge lá. É um cortador. É um solador. Você já viu menino solador? Menino cortador? Nunca viu. Menino estilista? Então. Hoje tem. Está muito evoluindo. Mas normalmente. Quando a Bíblia está falando. Chamando a pessoa pela profissão. Nós estamos vendo agora uma pessoa adulta. É isso que eu queria deixar claro. Aqui para vocês. Ficar registrado. Não estamos falando mais de menino. Porque o relato do capítulo 4. É um relato sintetizado. Da vida. De Caim. E Abel. Que a gente fica bem claro nisso. Porque ali está dando a profissão deles. Então eles eram adultos. Quando a Bíblia então chegou nesse ponto. Que chamou eles. De profissionais. Deu o nome da profissão deles. Quero lembrar inclusive. No verso 17. Depois que ele matou o irmão dele. Diz que pegou a mulher dele. Conheceu a mulher dele. Ou seja. Teve relação com a mulher dele. Então nós estamos falando de alguém que no mínimo era recém casado. Que ele fugiu da terra. Mas essa mulher era Adão. Vamos chegar lá. Ida. Vamos chegar lá. Não era Adão. Não era filho do Adão. É aqui que vai mexer na Melindra de novo. Do mesmo assunto. Que eu já estava falando lá atrás. Que é desconfortante. Então presta bem atenção. Ele pegou a mulher dele e teve um filho. Então quando ele estava falando. Que o cara é um profissional. Caim e Abel. O que nós vamos estudar aí. Do verso 3 ao verso 7 agora. Vamos fazer a leitura. Vocês vão perceber. Que esses indivíduos que eram adultos. E pelo menos Caim. Nós temos a certeza que era no mínimo recém casado. Porque lá no verso. Que eu citei agora há pouco. No verso 17. Ele já se relacionou com ela. E teve o primeiro filho. Depois dessa encrenca. O primeiro filho ele esteve lá. Porque tudo que está relatado. No capítulo 4 de Gênesis. É tudo que aconteceu. Debaixo do pecado. Dos nossos primeiros pais. Só que o que fala aqui. No capítulo. No versículo 16. Fala que. Terra de Norte. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora mesmo. Que está na Terra de Norte. Nós vamos estudar aí. Mas aí o bicho vai pegar bonito. Quando chegar aí. Você vai ver. O que é certo. Você vai dar de testa. Lá na região da Índia. Vamos voltar. Do verso 3 ao 7. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogentes das suas ovelhas e da sua gordura. Ora. Atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim para sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim. Por que tiraste-se? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de levantar o seu semblante. E se não procederes bem, o pecado jaz a porta. E sobre o que será o seu desejo. Mas sobre ele tu deves dominar. O que é dominar o Senhor? Vocês percebeu que situação mais grave? Ele descaiu o semblante. Nós estamos falando de um indivíduo adulto. Foi chamado pela profissão. Eles já tinham uma rotina. Porque o pai deles aprendeu lá no jardim. Quando saiu. Quando eles pecaram. Eles aprenderam a sacrificar a cordeira. Que deveria fazer aquilo até que o Filho de Deus pudesse vir. E substituir de vez esse assunto. Quando fosse o cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. Então nós estamos falando de pessoas que já tinham uma rotina de aprendizado. Do gênero. Eles sabiam o que estavam fazendo. E aí está afirmando que o indivíduo. O Caim. Resolveu rebelar. Claramente. E trazer outro tipo de oferta. Que não aquela orientada lá no Gênesis. No capítulo 3. Que nós aprendemos. O ato de rebeldia. E com o resultado dessa rebeldia. Diz que Deus aceitou a oferta do irmão. Do caçula. E do primogênito. Quando fala que aceitou. Oferta. Nós estamos falando de um significado mais forte ainda. Primeiro Arreis capítulo 18. Conta sobre Elias. Quando adianta os profetas de Baal. Quando os profetas de Baal. O que ficou combinado. É que o Deus que respondesse de fogo do céu. Ou seja. Que aceitasse a oferta. Ia se identificar como um Deus verdadeiro. E o que não desse conta. E era um Deus mentiroso. Então o que aconteceu. O relato Bipo conta o que aconteceu. Que os profetas de Baal. Que eram 800 ao todo. Ficavam lá se retalhando. Diante daqueles. Colocando o cordeiro deles lá. O boi deles lá. E tal. E tal. E pelejou. E fez isso. E fez aquilo. Nada. Nada de descer fogo do céu. E aceitar a oferta deles. Mas quando. O profeta Elias foi lá e colocou. O que aconteceu. Desceu o fogo. E até a água lambeu em volta. Ele jogou a água por cima. Assim da madeira. E o fogo desceu do céu. Queimou a oferta todinha. Queimou a lenha todinha. E a água que estava em volta. Que ele tinha derramado. Queimou a gasolina. É. Ficou parecendo gasolina a água. O tanque pegou fogo. Então o que eu estou falando. A oferta de Caim. Não desceu o fogo do céu. E consumiu. Ficou juntando mosquito. E a oferta de Abel. Desceu. E foi tão severo. O baque. De Caim. Que vocês viram aí. Que ele baixou o semblante. Baixou o farol. Ficou só no farolete. Coimado. E Deus percebeu isso. De uma forma tão. Oportuna. Que ele veio imediatamente. Conversar com Caim. E chamar a atenção dele. Por que? Que você baixou o seu semblante. Desse jeito. Você não nota. Que se você. Fizer desse jeito. Esse ódio. Que você está sentindo dentro. Vai dominar você. Porque não presta. Adiantou alguma coisa. O sermão que Deus deu nele. Não. Não adiantou. O que conta. Na palavra de Deus. No verso 8. É que isso te punia a Deus. É tipo assim. Você quer sangue? Então vou te dar sangue. Infelizmente. O que dá a entender é isso. Não é? Mais ou menos assim. A rebeldia dele foi tanta. Imagina-se. Como nós estamos estudando o capítulo 4 de Gênesis. Estudando a vida deles no capítulo. Deus não aceitou. A oferta. De Caim. Aceitou a oferta de? Abel. Certamente. Numa outra ocasião. Ele não estava se aguentando mais com aquele ódio dentro dele. Vou matar meu irmão. Né? E foi em direção. Não importa se foi no mesmo dia. Se foi no dia seguinte. Mas que ele foi ao encontro do irmão. O que o verso 8 está mencionando aí é isso. Ele foi ao encontro do irmão. E se caí em Abel. Se irmãos alcançam. Está vendo aí? Um dos pecados. O que que está falando aí? Dece Caim em Abel. Se irmão. Vamos ao campo. Estando eles no campo. Se cedeu que se levantou. Caim contra Abel. Se irmão. E o matou. Viu só? Então quer dizer. Pegou no ombrinho dele. Vamos ali. Vamos embora ali. Dá um passeio no campo. Primeira pessoa que fez a casinha para alguém. É. Fou a ossada na cabeça. O que que foi? Matou ele. Não dá detalhe. Não dá detalhe. Mas isso aí. Matou e enterrou ele. A ver com o pecado? Com os pecados? Tem ali. É o pecado dele. É o primeiro homicídio registrado na Bíblia. O da ira. Na Bíblia. É. O inútil da ira e do ódio. Então. O que Deus já falou para ele antes. Do sermão que deu nele. Estava tentando evitar que isso acontecesse. Porque Deus estava vendo isso acontecer. E tentou chamar a atenção dele. Para não deixar o ódio dominar. Não deixar esse tipo de coisa dominar no coração da gente. Só que ele alimentou demais o ódio. Alimentou. Fermentou demais. E convidou o irmão para dar um passeio no campo. E enterrou ele lá. Premeditou ele. Premeditou. Para a pessoa que falasse com o próprio irmão. Ele alimentou demais. É. Foi muito ódio. Muito ódio. E aí vem sentimentos paralelos. Como inveja. Coisas do gênero. Principalmente que ele era o primogênito. Era o mais velho. Era alguém que tinha primazia. E agora o caçula. Sobressai. Sobressai. Não. Não aceitou. Ele não aceitou. O orgulho. O orgulho. Então Deus tentou evitar isso. Mas não foi possível. Meus irmãos. Que Deus abençoe a mim e a você. Na próxima aula nós vamos continuar estudando isso aí. E mergulhar nesse contexto. E é um contexto muito importante. Vamos ficar de pé e encerrar a minha oração. Santo Deus. Muito obrigado pela tua orientação. Pela tua palavra. Pelos teus ensinos. Santifica-nos da tua palavra. Porque a tua palavra é verdade. Prepara-nos para o teu reino. Conduza-nos. Abençoa-nos. É o que te suplicamos. Agradecimos com o perdão. De nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.